Olá, meu nome é Isabela Naldoni, eu sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade São Judas Tadeu, campus MOCA. Estou no sétimo semestre e a minha orientadora de estágio é a professora Cristiane Simões. O tema do vídeo de hoje é a introdução de poesias em turmas da EJA. O papel fundamental do ensino da língua portuguesa é desenvolver nos alunos capacidades e habilidades de produção de linguagem em diferentes situações de interações e gêneros textuais. O que vou focar no vídeo de hoje é a poesia. Para começar a trabalhar com poesia em uma sala de EJA, educação de jovens e adultos, é necessário que o professor ou a professora explique para os alunos a diversidade de gêneros textuais, deixando claro que há inúmeras formas de produção de textos e que os alunos são livres para escolherem o que eles mais gostam, o que eles mais se identificam. Existem muitos gêneros diferentes, como já sabemos, então vale exemplificar alguns para os alunos, como a resenha crítica jornalística, publicidade, uma receita de bolo, o menu do restaurante, um bilhete ou lista de supermercado, piadas, entre outros. Assim, fica claro para eles essa diversidade textual, essas inúmeras formas de produzir um texto. Algumas dessas formas que o professor irá expor na aula vão deixar os alunos até surpresos. Eles não, provavelmente, não imaginariam que essa forma pode ser considerada um texto, como o menu do restaurante, por exemplo. Bom, eu escolhi falar aqui sobre a poesia, porque além do desenvolvimento da linguagem oral e escrita, com esse tipo de texto há também o incentivo e o desenvolvimento de arte, o que é muito importante para o enriquecimento cultural dos alunos, como eu já falei também no meu vídeo anterior. Assim como qualquer outra atividade, é importante que o professor tenha um momento de conversa com os alunos, a fim de conseguir uma troca de informações e conhecimentos. Essa conversa tem o objetivo de ter acesso aos conhecimentos prévios que os alunos já possuem sobre poesia, a fim de traçar algumas metas para essas aulas, utilizando esse tipo de texto, que é a poesia. Então, esse momento de troca é extremamente importante. O professor precisa saber já o que os alunos sabem para conseguir até montar o seu planejamento de aula sobre o assunto. Então, essa troca de informações entre os colegas, os professores, é extremamente significativa para esse processo de ensino e aprendizagem. Afinal, o que é poesia? A poesia também pode ser chamada de texto lírico e é uma forma artística considerada tradicional. Ela retrata interpretações de textos através da imaginação e pensamento crítico dos alunos acerca da poesia linda. É necessário que o professor ou a professora saiba explicar esse tema de uma forma clara para a turma. Explique o real significado de poesia. Dessa forma, os mesmos se situam melhor acerca do objeto de estudo, que é a poesia, no caso, no qual vão desenvolver na aula. Para colocar em prática, a parte teórica é imprescindível. Então, essa exposição do conceito, do objeto de estudo que é a poesia, é muito importante para que fique claro para o aluno e ele consiga depois, na parte prática, desenvolver esse tema, que é a poesia. Como objetivo de se trabalhar com poesia em uma turma de EJA, temos, além de aumentar a bagagem cultural, incentivar o pensamento crítico, a interpretação, imaginação e desenvolvimento da linguagem oral e escrita, temos também um incentivo à leitura, o que é ponto fundamental para o processo de aprendizagem dos alunos. Um ponto importante em que os professores precisam se atentar é a escolha das poesias. Para que a compreensão e desenvolvimento seja eficaz, é necessário que as poesias sejam com temas do cotidiano dos alunos, da realidade deles, para que faça sentido esse tema, esse texto, para eles. Dessa forma, a leitura e o estudo de forma geral vai ser prazerosa para a turma. E sempre que a aprendizagem, aquela informação, aquele conhecimento torna prazeroso para o aluno, a qualidade desse processo de ensino e aprendizagem vai ser cada vez maior. Então, a escolha da poesia com temas do cotidiano, da realidade, dos alunos é extremamente significativo para todo esse processo das aulas utilizando a poesia com os alunos de EJA. Bom, agora eu vou dar uma sugestão de poesia para ser trabalhada com esses alunos. A poesia é da Cecília Meirelles e o título é Não fica no chão Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. ou guardo o dinheiro e não compro o doce ou compro o doce e gasto o dinheiro ou isto ou isto ou aquilo ou isto ou aquilo e vivo escolhendo o dia inteiro Não sei se brinco não sei se estudo se sai correndo ou fico tranquilo Mas não consegui entender ainda qual é melhor se isto ou aquilo A leitura da poesia pode ser individual e depois coletiva Assim, favorece a compreensão e interpretação do texto Com essa poesia os alunos com certeza depois da análise e estudo em conjunto com o professor e com os colegas irão se identificar em relação às incertezas da vida à necessidade de escolhas e as consequências que elas trazem para nós O tema da poesia é extremamente relativo com o nosso cotidiano com coisas que devemos fazer no dia a dia que é escolher entre uma coisa ou outra A Cecília brinca com as palavras de uma maneira lúdica e natural Ela pretende com isso se aproximar ao máximo do universo da pessoa que está lendo E isso é extremamente significativo Faz com que os alunos aumentem seu repertório de leitura de criticidade e conhecimentos diversos E isso só acontece porque com a leitura do texto com a interpretação do texto e com a história dessa poesia desse texto sendo coerente com o que existe na realidade dos alunos o processo de aprendizagem deles com isso será efetivo Então é extremamente importante essa questão de ser tema que faça sentido para eles Após a leitura os professores podem propor inúmeras atividades para a turma pode ser a criação de uma poesia em grupo ou individual pode ser pedir para que escolham outras poesias para a leitura e interpretação dela em sala de aula enfim há muitas opções para acrescentar nesse processo de ensino e aprendizagem com o uso de poesias Trabalhar com poesias só confirma o quanto as aulas de literatura de artes são importantes para o desenvolvimento dos alunos Através desse gênero é possível que os alunos reflitam e construam novos conhecimentos ampliando ainda mais a bagagem de informações adquiridas dentro de sala de aula Muito obrigada Espero que tenham gostado Tchau